Tudo o que eu peço lembra você Só Deus sabe o quanto eu te amei E o tanto que eu acreditei Que o mundo inteiro era meu Só Deus sabe o quanto me entreguei E fiz coisas que nunca pensei Por você e eu E não vou dizer que me arrependi Por ter feito tudo o que eu já fiz Pois foi bom, foi lindo, foi demais Se de novo o amor acontecer E tudo outra vez poder fazer Não me importo de voltar atrás Não me importo Você foi o vento forte que bateu E que mexeu Comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Que quase fui feliz Quase Quase Mas é verdade, né? Nessa vida a gente quase foi isso, quase foi daquilo Nunca Tudo pleno, né? Parece que para plenificar só mesmo Só depois mesmo Bom, eu quero mandar um grande abraço Um abraço a todas as famílias que nos acompanham A Renatinha A Renatinha A Mônica Muita gente que faz parte dessa corrente Pessoas que realmente Pessoas que realmente fazem com que esse programa cresça a cada dia mais, né? Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da Rádio Capital Onde eu tenho um programa Ah, está convidado, viu, Altemar? Viu, Andresa? Todos os domingos após a jornada esportiva Está com uma audiência maravilhosa Sabe? Eu quero convidar também a todos vocês a inscreverem no nosso canal do YouTube Silvio Brito Oficial Vocês vão encontrar lá relíquias maravilhosas Quero mandar um grande abraço ao pessoal lá de Blumenau Nós vamos estar em Blumenau dia 5 e 6, né, Margarita? 5 e 6 nós vamos estar em Blumenau No dia 5 nós vamos fazer um show Lá no festival da terceira idade E no dia 6 nós vamos dar uma palestra Nós vamos fazer uma palestra Claro, com algumas músicas também Mas falando dessa procura pela felicidade Essa procura pelo amor, pela paz Nós vamos trocar experiências, trocar vivências com todos vocês Estão todos convidados Dia 5 e 6 lá em Blumenau E... Bom, agora vamos cantar mais um pouquinho, né? Final de quando nós viemos aqui para conversar ou para cantar? Como é que fala mesmo, doutor? Para comer ou para... E olha que eu vim de Atibaia só para isso, hein? Valdo, vim lá de Atibaia, querido Moro, moro em Atibaia É Cidade maravilhosa Sabe quem morava em Atibaia, que foi um grande amigo meu? É o Noite Ilustrada, né? Noite Ilustrada, Silvio Caldas Silvio Caldas também morava em Atibaia É, uma cidade de cantores Faz tempo que você mora lá? 22 anos Nossa Eu frequento há 33 Nossa, o Serjão também, que era treinador da Clarissa, né? Morava lá É, é A Atibaia é maravilhosa Nossa, gente boa Não pode fazer muita propaganda Não vai muita gente praticar E tá bom o tamanho que tá Não, é verdade, é verdade Eu falo sempre isso, né? Você encontra um lugar tão gostoso, tão agradável De repente, todo mundo começa a fazer propaganda Lá é bom Se eu pudesse, moraria lá E vai todo mundo pra lá e estraga tudo Tá bom do tamanho que tá Vamos cantar, vamos cantar Alteimar, é um prazer te receber aqui hoje Eu sei, Silvio Eu te tenho como um Não só como um grande cantor Um grande profissional Um excelente profissional Obrigado, Silvio Tua mãe também Quero mandar um abraço pra ela Ô, Marta Mendonça Você precisa vir aqui no nosso programa A Marta Mendonça fez muito sucesso também Uma cantora de muito sucesso Então, na tua genética Realmente, você tem dois aí Que, pelo amor, né? Não deu pra correr Fugir da raia, não deu Mas você tem uma nobreza de caráter muito bacana Obrigado Inclusive, eu tenho uma passagem com você Num programa de televisão Que você levantou pra me defender Sabe o que eu achei aqui de uma atitude Porque as pessoas não têm coragem, às vezes É, verdade Sabe? E você, nós não tínhamos intimidade nenhuma E você achou que tava errada a colocação Que a mulher tinha feito sobre mim Você levantou, me defendeu Eu vou chorar assim Fora com isso Não fiz mais que minha obrigação Acho que é A vida é assim Eu tô muito gripado Desculpa, gente Eu vim fazer esse programa com uma gripe muito forte Aliás, tô gripado há dias já Sabe? Talvez o tempo muito seco Esse clima é muito seco Com certeza Mas eu sou muito grato a você Obrigado Sabe? Então, isso mostra a tua nobreza de caráter Que Deus abençoe você Abençoe a tua carreira Que te proteja sempre Que você... Aliás, você já é protegido por ser assim Amém É protegido pela pureza das intenções Obrigado pelo carinho A pureza protege a gente Então, eu não vou citar nomes Porque eu não vou... Eu teria que citar o nome da apresentadora A colocação errada que ela fez sobre a minha carreira Mas você foi muito corajoso de levantar ali E falar Não, o Silvio não é isso que você tá falando O Silvio é isso, 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 isso e tal, né? Que bom Você lembra disso, né? Não, a gente faz... Eu não lembrava A gente faz as coisas assim Eu nunca... Sabe? Silvio, eu tava falando com um amigo antes de vir pra cá A vida é assim, é relacionamento É o que a gente leva É um ajudar o outro Um tá junto com o outro Eu te agradeço a oportunidade que você dá Pra gente estar aqui falando pro Brasil inteiro Que te assiste com tanto carinho Como é que eu posso retribuir isso? E tanto tempo depois Então, a vida é assim É o que a gente leva É relacionamento, é amizade, é de coração puro É Porque eu falo sempre O que a gente leva é isso mesmo São os laços afetivos A única coisa que você vai encontrar lá em cima É os laços afetivos O resto fica tudo aqui Não leva a nada Nessa vida não leva a nada, né? Aliás, tem uma frase do São Francisco Que eu sempre falo aqui Que é muito bonita Que ela fala assim Que dessa... Né, Margarita? Até a Margarita que... Como é que é, Margarita? Fala aí, você que falou isso pra mim Essa frase Pra mim que descobriu essa frase Que nessa vida Nada se leva Só aquilo que você dá Olha Do que recebe não leva nada É só do que você dá E o sentimento é uma forma de se doar Então eu acho muito bonito isso aí Nossa, eu acho de uma beleza incrível Vamos cantar? Vamos cantar senão eu choro Vamos lá Qual o nome da música? Contigo aprendi Ah, essa é muito bonita Esse violonista também Pelo amor de Deus Contigo aprendi Que existem novas e melhores Emoções Contigo aprendi A conhecer um mundo novo Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre E a ser alegre eu contigo Aprendi Contigo aprendi Que existe luz Na noite mais escura Beleza Beleza, beleza Contigo aprendi Que em tudo existe um pouco De ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce Mais profundo Que posso ir Minha manhã mesmo Neste mundo As coisas boas Eu contigo Já vivi Que beleza, meu Deus Esse violão é de JP João Pedro Mourão Filho do meu produtor João Mourão João tá ali atrás das câmeras Ô João Um abraço pra você, querido Diretamente de Los Angeles Parabéns, hein Pelo amor de Deus, hein Aprendi Que pode um beijo ser mais doce Mais profundo Que posso ir Minha manhã mesmo Deste mundo As coisas boas Eu contigo Já vivi Contigo Aprendi Que eu nasci Eu nasci Do espelho mágico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem descobre Vocês acham que é homem ou mulher? É homem ou mulher? Olha, não sei É homem ou mulher? Acho que é homem Não sei, cara Então tá bom Acertou Isso aí você já acertou Acertei? É homem Não abre mão um pouquinho não Vai ficar só assim Não olhar É só Se não acerta Botar um nariz Uma coisa assim Vocês querem saber se é Brasileiro ou estrangeiro? Pode ser Então Ele é brasileiro 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 Ator, cantor Mas ele chegou a fazer sucesso no exterior É? É Então é cantor É, é cantor Pronto, só Cantor, brasileiro E chegou a fazer sucesso no exterior É... Daqui a pouco O papá O papá O teu pai O teu pai fez sucesso no exterior Muito Fez muito sucesso É Mas não tem o olhar É A última vez que eu me encontrei com o teu pai Antes dele falecer Foi no Rio de Janeiro E... Foi lá no Leblon Nós fizemos um programa de televisão juntos Um programa na Globo Era o Globo de Ouro Se não me engano Acho que foi o Globo de Ouro mesmo Nós fizemos E fomos jantar num lugar Onde estava o Mão de... Mão de Onça, né? Aquele violonista Famoso Mão de Onça Acho que é isso mesmo Estava tocando E teu pai contou tanta piada Aquele dia A gente se divertiu Ele estava alegre Sabe? Fazendo brincadeiras Essas piadinhas assim Com as palavras Depois nunca mais eu o vi E depois ele veio a falecer Mas continua presente Isso que é importante Bom, eu quero ouvir agora mais uma música da Andresa Você está pedindo Mas quem manda é eu, tá? É o nome da música Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, eu, eu Quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, eu, eu Quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Vai ter que obedecer Tem que obedecer Pra fazer amor comigo Tem que me obedecer Vai ter que obedecer Tem que obedecer Tem que obedecer Pra fazer amor comigo Tem que me obedecer A casa limpa Louça também Roupa passada Eu quero assim, meu bem Nada de bar Balada nem pensar Sem futebol Sem amigos Jogando dobro E não tem que lavar o meu carro E cuidado, jardim Tá louco Se você quer ficar comigo Tem que ser assim Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, eu, eu Quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, eu, eu Quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, eu, eu Quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, eu, eu Quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Já que o tempo do dia é sonhos Eu quero viajar no tempo através da música No nosso trem da memória de hoje Com meu querido irmãozinho, meu querido amigo Peninha Toda vez que um trem apita na curva da linha Olha lá, todo mundo agora Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Na mente eu vou ser mais feliz Toda vez que um trem apita na curva da linha Só podia ser, né? Peninha cantando sonhos, nosso trem da memória Já que o nosso tema do dia hoje é sonhos Bom, vamos lá no nosso cantinho mineiro novamente Para conversar com meus queridos convidados lá do Rio de Janeiro Marcelo Ribeiro e o Johnny Luz Nossa, que bom receber vocês aqui O Johnny eu já conheço há muitos anos, né, Johnny? Mas o Marcelo eu o conheci através desse teu trabalho, né? Esse trabalho que você fez com o nosso clipe, nossa casa Que está fazendo o maior sucesso, gente Impressionante Olha, inclusive está acontecendo uma coisa com essa música Que há muito tempo não acontecia Porque eu só canto Eu estava cantando só na televisão Agora já foi distribuído Já está sendo distribuída em todo o país Mas antes eu cantava só na televisão De repente muitas rádios Emissoras de rádios Telefonando do Rio Grande do Sul Do Paraná De Santa Catarina Lá de Minas Gerais Interior de São Paulo No Norte e Nordeste também Uma emissora lá de... Acho que de Aracaju Pedindo o CD para tocar Porque os ouvintes estavam pedindo a música E eles não tinham lá Então manda um link dessa música Que o pessoal está pedindo Coisa que não acontecia há muito tempo, né? Porque geralmente as pessoas têm que divulgar Têm que trabalhar Têm que investir, né? Nas mídias Então eu fiquei muito feliz E eu tenho certeza que Esse resultado eu devo muito a vocês No próximo bloco eu vou mostrar para vocês o nosso clipe O clipe que vocês fizeram do nossa casa Que ficou muito bonito Atinge criança, atinge jovem Atinge os mais velhos Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado Então é um prazer receber vocês aqui Marcelo, você fez um trabalho com a Elba Ramalho Faz um trabalho com a Elba Ramalho, né? E tem um clipe muito bonito que vocês fizeram, né? Bom, a gente, como o próprio livro que eu editei de isso A gente trabalha com multimídia E uma das coisas que a gente mais faz ultimamente É acompanhar cantores A Elba Ramalho Eu faço também a mídia para o Grande Encontro Que é a Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença Estou gravando com a Joana também Um trabalho novo, disco novo que ela está fazendo Todo artista hoje precisa estar em todas as plataformas, não é isso? Então, e a gente vem com um trabalho Meio que produtora mochila nas costas A gente tem que fazer tudo, né? Então tem que fazer uns vídeos de qualidade, editar E eu acompanho a Elba nos shows Eu sou fotógrafo dela Faço produção de mídia para ela Enfim, essa é uma das áreas que a gente atua, né? E foi um prazer a gente ter podido trabalhar junto Nesse teu clipe Que essa música é deliciosa É uma música, não é uma música infantil É uma música universal Que fala de família, fala da nossa casa E a ideia é de fazer uma animação, não é isso? E vocês vão colocar a letra em chinês, né? É, a ideia é para que seja universal Como o Marcelo acabou de dizer A música traz um tema que é absoluto Que é a nossa casa E quando surgiu a ideia O Silvio pensou em usar a casa dele As meninas, a Margarita que eu conheço E eu falei, você quer fazer a música só para você Ou você quer fazer para todo mundo? Como assim? Eu falei, se for para todo mundo Faz uma animação Porque vai envolver criança, adulto, todo mundo E aí ficou tão bonito Que a gente falou, vamos passar isso para o mundo todo Essa mensagem bonita Na verdade, a ideia inicial Era como o tema do programa Silvio Brito e Família Foi a ideia inicial da música Até como o vinheto do programa Mas a coisa cresceu tanto Que você saiu desse âmbito mais do lar Doméstico E foi para o mundo Ele foi pedir opinião para esse amigo aqui E se deu mal Porque ele ia sair da casa da Margarita Mas o legal também Que muita gente já está pedindo autorização Para fazer versões dessa música O Gilber, meu querido amigo Gilber O meu senhor Gilber Pediu autorização para eu Fazer uma versão em francês Para a música Que maravilha Estou muito feliz Muito feliz Espero que todos cantem Daqui a pouco eu vou mostrar o clipe que eles fizeram Que está muito bonito A gente poderia colocar um trechinho só Do trabalho que você fez com a Elba Ramalho Vamos lá Vamos assistir Campina Eu também te amo Nossa, que bonito Ficou muito bonito Esse foi um clipezinho Um dos clipes de divulgação Da turnê que a gente terminou agora De São João Mês de junho todo no Nordeste Fazendo show E esse era aquele vídeozinho De um minuto para Instagram Que depois vai para o Facebook Vai para 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 As mídias sociais dela em geral Não é isso? Que legal Que legal Que bom Bom, agora eu quero conversar mais um pouco Com a nossa filha Clarissa Que está lá em São José do Rio Preto E ela vai interagir com todos vocês Queridos amigos Do Facebook Do Instagram Sobre o tema do dia Sonhos Oi pai Estamos de volta aqui com os recadinhos Que mandam para você E olha pessoal Pode mandar mesmo Que é muito bom Ler os recados de vocês E sentir o carinho que vocês têm pela gente O Kleber mandou assim Sonhar é perseguir de perto Uma aspiração E é por isso Que os sonhos são importantes Pois assimilam um desejo Com uma objetividade Tão essenciais na vida da gente Olha só A Maria Odete mandou assim O que seria da realidade Se não existissem os sonhos? O que seria? Eu acho que ela seria muito chata O Antônio Borba mandou Sonhar é colocar na imaginação Aquilo de bom Que gostaríamos de dividir Com quem a gente ama Vou ler só mais um recadinho O Zé Renato falou assim Vamos sonhar Adoro a palavra sonho Sonho muito Acordado e dormindo Dormindo já tive muitos sonhos de premonição Acordado sonho coisas do coração Olha só Olha Eu vou guardar mais uns recadinhos para o último bloco Vocês aguardem Ei Toca a viola Que eu quero cantar Abra uma roda Que eu quero cantar